Primeiro você me disse pra que eu não ficasse triste Mas eu não entendi por que, apenas eu não liguei Somente me entreguei a você de corpo e alma Nunca pensei em te deixar, meu sonho é viver pra te amar E eu aprendi que tudo acabou e hoje só tem quem me deixou Quem me deixou faço de tudo pra te esquecer Procuro um alguém, mas não é você Eu fico tentando, mas não dá Já chega, não vou mais me enganar